Nos filmes? Aham Até posez como, nos filmes É isso que eu estou mostrando, eu não sei Não tem barra da mamãe O que é que é? Vizuina De? Vizuina Vizuina Tata ce fain sa vede si pe telefonul tau Estou mais em estânga, deixa eu me ar um pouco. Estou mais em estânga. Estou mais em estânga.